Aquário, horóscopo do dia para ele, para ela, o aquariano, meu ser de luz, você vai sentir um vínculo mais forte com familiares, nessa quinta-feira a lua na casa 4, fortalece os laços com parentes e também seu carinho pelo próprio lar, apesar disso o urano alerta que pode ter alguns imprevistos domésticos, meu Deus do céu, Saturno em Aquário, você tende a se preocupar demais ou se sentir responsável demais por tudo, resolva o que for preciso, mas tente relaxar e encarar os probleminhas do dia a dia com naturidade, no amor, quem interfere é Saturno que pode deixar você mais sério e exigente, Se você está livre, tudo indica que vai escolher a D do seu crush, numa paquera ou não pensará duas vezes para dar um passo fora do embuste, se perceber que não vale a pena, já tem alguém para chamar de seu na vida a dois, Mercúrio retrógrado, pode dificultar um pouco o diálogo, procure ser mais paciente, carinhosa com o seu mozão, programas caseiros serão bem-vindos, Palpite do dia 17, 26, 89, a cor é preto, sequilute, é a compatibilidade amorosa com gêmeos, libra, touro e sagitário, uma pergunta para você, como está sua vida, você está passando por um momento que não consegue encontrar a luz no fim do túnel, caos, desequilíbrio, às vezes o desespero, isso em várias áreas da sua vida, Bom, se sua vida está sim e a resposta for sim, eu estou aqui para te ajudar, que tal fazer seu mapa astral e descobrir travas na sua vida financeira, amorosa e familiar, Quem você ama, não te ama, quem você achava que era a pessoa da sua vida não é mais, foi embora do nada, brigas sem motivos, no trabalho, só brigas e desentendimento com chefes e superiores, Faça seu mapa astral 29,90, o meu whatsapp está aparecendo na tela, fale comigo, 29,90, boleto ou cartão ou pix, vem falar comigo, promoção só este mês, mapa astral destrava a sua vida, astrólogo Maicon Música Para, 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 para tudo, você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube, também no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado, e eu fui! Música Música Música